olá aqui é o dia amaro de experimentos garagem e dando continuidade a essa série da mini cnc neste vídeo vou mostrar pra vocês como que faz para gerar o gcode para utilizar o laser hoje então vou mostrar pra vocês como que instala o plugin do laser para utilizar no escape explicar alguns detalhes de funcionamento e alguns testes primeiramente temos a opção do jtplaser este é feito pela jtec ele é um pouco mais detalhado do que o outro que eu vou mostrar pra vocês ele por exemplo tem os comandos do gcode o m3 o m5 você pode mudar caso a sua versão do firmware seja diferente os comandos então você pode mudar e o comando legal dele que ele dá para poder trabalhar também a velocidade de deslocamento o outro não tem a velocidade do laser quando está gravando a intensidade do laser você pode também fazer essas mudanças caso o seu esteja ligado em pwm delay quantas vezes você quer passar no mesmo lugar se você estiver utilizando o z você pode mexer também na profundidade e aí o diretório onde vai salvar os arquivos e o nome do arquivo e muito importante você deixar em milímetro tá essa opção do jtec é muito fácil instalação dele basta descompactar mudar o arquivo para você saber como que você encontra onde está a pasta das extensões é fácil você vai no editar preferências sistemas extensões e aí você vai encontrar alguma coisa parecida com isso aqui se você estiver no windows se você estiver no linux vai ser um pouquinho diferente e aí A segunda opção, o Lasing Graver, ele é mais simples, tá? Você só tem a velocidade do laser para controlar praticamente, nas preferências são algumas outras opções, mas não tem a mesma quantidade de detalhamento do outro. Mas é uma segunda opção, caso um esteja funcionando, você pode tentar usar o outro. Você pode utilizar a lente, caso queira, de uma câmera, dessas de circuito de TV, para você fazer o ajuste da precisão. Ou então, você pode utilizar também uma lente de um scanner. Um scanner velho, você desmonta ele e provavelmente dentro dele vai ter uma lente. Você pode usar essa lente também para poder fazer o ajuste. Eu, na primeira vez, eu utilizei um esqueminha montando com um bico de bicicleta, usando aquela rosca do bico e a própria tampinha, que tampa a válvula. E aí eu coloquei a lente lá dentro e fiz a regulagem por lá. Mas não é muito legal. Na segunda vez eu comprei o módulo de laser, comprei ele já no case direitinho, e aí ele já tem a regulagem direitinho e é isso que eu estou utilizando hoje em dia. Eu vou colocar para vocês um exemplo de como é que eu fiz para poder gravar. Então, segue aí que você vai ver como é que é fácil a exportação do G-Code. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu ainda pretendo adicionar mais vídeos relacionados a CNC Porém um pouquinho mais curto Bem mais específico Mas para retirar dúvida Vamos supor ajuste de GRBL Outros códigos Outros aplicativos Para CNC Eu ainda pretendo continuar essa série Porém eu já tenho material para poder montar uma Maior E eu pretendo também gravar passo a passo Como estou montando essa máquina maior Só que eu vou dar uma pausa nessa série Porque eu vou iniciar uma série de arcade Para a gente mostrar aí Um videogame retro Vai ser bem legal Se você está gostando dessa série E ainda não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Isso é importante Isso ajuda muito a gente Compartilhe com seus amigos Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo experimento E até o próximo experimento